Bom dia, esportivo direto de Patos de Minas, estádio do Mamoré, daqui a pouco esse campo aqui será o palco, sairá um classificado para a final que vai enfrentar o Betinho, porque o Betinho acabou de empatar com o RT e está na final. Vamos bater o papo com o Carlos, que é presidente da torcida alcoolizada de Montes Claros. Como é que foi a viagem? Conta pra gente e qual que é a sua expectativa para o jogo daqui a pouco. Rubão, é um prazer novamente estar falando com você, viagem super tranquila, graças a Deus, viemos super animados, super empolgados, mais de 200 pessoas vieram de Montes Claros para acompanhar o jogo e eu tenho certeza que não saí daqui com a classificação. 200 pessoas só da alcoolizada, né? Só da alcoolizada, só da alcoolizada, é isso. Está acerto, olha aqui o gerente de... Comercial. Da do Norte. Como é que você chama? Leopoldo. Leopoldo. Cara, eu sei que você deve estar com o coração aí apertado, né, velho? Ansiedade, qual que é a expectativa para logo mais? O trabalho foi muito bem feito, o projeto do Vilton é um projeto muito sólido e assim, o acesso é para concretizar um trabalho que foi feito com muito carinho, com muito amor, junto dos jogadores, dos nossos patrocinadores que nos apoiaram a todo instante e hoje é o grande momento, então vem me buscar esse acerto aqui em Papo de Patos de Minas e rumo à primeira divisão. Obrigado. Eu pergunto para todo mundo, qual que é o placar seu para hoje? 4 a 0, vamos embora. Tá certo. Tomara que seja 4, 5, 6, importante que a gente saia daqui hoje fazendo festa, viu Cida, que está aí em Montes Claros, todo mundo sintonizado, a gente vai estar lá no campo daqui a pouco e você vai conferir tudo aqui no nosso Momento Esportivo. Direto de Patos de Minas, para o Momento Esportivo, Rubem Ribeiro.